Galera, eu tô absolutamente encantado com a série de Fallout. Pra vocês terem uma noção, quando ela foi anunciada, cara, eu nem prestei atenção, na verdade, nem procurei buscar sobre o assunto, ou ver as novidades, porque simplesmente eu não acreditava na série. Não pela série, por todas as decepções que a gente já teve com adaptações de jogos até agora. Muito por conta de Resident Evil, né? Acho que o grande culpado disso tudo é o Resident Evil. Tantas frustrações, meu Deus. Foi só então agora que a série saiu, que todo mundo começou a falar sobre ela, todo mundo empolgado, já senti aquele cheirinho de grande sucesso, e falei, não, eu tenho que sentar, dar uma olhada nessa série, vou ter que desembolsar uma grana pra pagar a Amazon Prime. E foi isso. Go! Que série maravilhosa, galera. Eu amo Fallout, porque assim, eu comecei no YouTube em 2015, e naquela época, eu não sei se vocês lembram, no PlayStation 4, tinha sido lançado recentemente o Fallout 4, junto com o Bloodborne. Foi os dois primeiros jogos que eu cobri aqui no canal, praticamente foram os dois primeiros. Então, a gente descobria muitas coisas, as dicas, o detonado que eu tenho até hoje aqui no canal de Bloodborne. Então, eu guardo boas recordações do jogo e da época. E foi incrível ver essa adaptação, pra mim, junto com a série de The Last of Us, é uma das melhores adaptações até hoje dos videogames. Que bom que o jogo tá virando. Parece. É uma série isolada dos jogos, você não precisa ter jogado os games, conhecido a lore. Pra assistir, eu creio que assim que você assistir, imediatamente você vai sentir vontade de jogar os jogos. E isso é muito bom, porque Fallout é maravilhoso. Fallout é um jogo de descoberta. É muito bom você sair do vault, cair no mapa. E ele não é um jogo de quest como outros jogos, como, por exemplo, o The Witcher 3, que é um jogo da época também. Fallout é um jogo que você cai no mundo e você, literalmente, descobre ele. Descobre os locais, descobre as facções, os segredos. É muito bom, galera. Cada local é uma surpresa. E pra você que jogou os jogos, ou algum dos jogos, como, por exemplo, o mais recente, o que eu indico pra você é começar, inclusive, se você ainda não jogou nenhum jogo da série, que é o Fallout 4. Como os caras colocaram bem as referências, tipo, as armas, a faca que ela usa no primeiro episódio, o steam pack, as roupas, os cenários, o vault. É uma coisa que você olha assim e não ficou uma coisa tosca. Pelo contrário, ficou uma coisa assim que você até acredita que é real muito bom, galera. Não é fácil você fazer algo desse tipo. Eu creio que os caras despejaram muito dinheiro nessa série também. Eu não tenho os números aqui, mas só de olhar, eu creio que rolou muita grana. Que bom fica a minha recomendação pra você, assista a série, assine o serviço, e eu mal posso esperar pela segunda temporada. Aliás, eu nem terminei de assistir a primeira temporada, segunda temporada no sentido, tomara que dê certo, tomara que as pessoas abracem a comunidade, os fãs de videogame, os fãs da série, pra que assim viabilize uma segunda temporada, porque como eu falei pra vocês, não deve ter sido barato produzir essa série. Mas eu creio que ela já tá colhendo os seus frutos. Então esse universo é muito rico, galera. Tem muitos detalhes, as facções, a Irmandade do Aço. Power Armor deu as caras no primeiro episódio e ela tá incrível. Então são muitas coisas, muitos detalhes que os caras que estão produzindo a série, creio que eles depositaram muito carinho pra ter ficado bom como ficou. Por exemplo, vocês vão ver, não é spoiler nada, no primeiro episódio, a saída do Vault, a saída do Refúgio. Lembrou muito o jogo, mas ficou muito bem adaptado dentro da série, entenderam? Os itens, ela usando o Pipiboy, coisas que são marcas registradas da franquia. Então assim, se você é fã de Fallout, jogou os jogos, a série é obrigatória pra você. Eu tenho certeza que depois de você assistir ela, você vai ter vontade de jogar os jogos novamente. Ficar imerso naquele mundo. E eu creio que o grande triunfo de uma série, galera, é isso. Como a série de Cyberpunk 2077 também. Edrunners. Cara, eu fiquei encantado com aquilo. A minha vontade de voltar pro jogo foi imediata. Tanto que foi o que eu fiz. E se você ainda não jogou, vai ser divertido você assistir, porque independente, a série é muito massa, muito divertida dentro desse universo. E você vai sentir uma curiosidade, uma vontade de jogar também os jogos. Conhecer eles. E vai ser muito legal que nos jogos você vai pegar as referências à franquia que estão na série. Vai ser muito divertido também. Vai ser um efeito contrário do nosso, entenderam? A gente que já jogou, a gente tá pegando as referências na série. Você que vai assistir a série primeiro, tá assistindo primeiro, vai pegar as referências nos jogos. Vai ser muito divertido. Agora, uma coisa hilária é que a grande surpresa do mundo dos videogames não tá exatamente só no mundo dos videogames. Infelizmente, não é um jogo. É uma série.